e meu parceiro você tá com dificuldade em subir capa presta atenção esse vídeo tá tudo detalhado a partir de agora você vai ser o maior capudão sim papai ó fica no vídeo deixa o like só vamos o que eu sou o rapaziada frajola aqui para mais um vídeo daquele jeitão insaneira meu parceiro a caiu de paraquedas no vídeo já se inscreve aí bebê se inscreve aí ativa o Sininho é muito importante que você faça parte da tropa do fra fra aqui bebê rapaziada deixa eu falar parada para vocês é hoje as dicas vão ser daquele jeitão que vocês estão pedindo faz tempo meu irmão que é fazer detalhadamente como que eu subo capa já vai fugir não pera aí né você vai atrapalhar você vai ficar nessa guaritinha aí deixa eu subir logo esse capinha finalizar logo é essas partidas são solo versus do tá a maioria aqui desses vídeos aqui é e antes de mais nada rapaziada vai lá no instagram da moralzinho fra fra arroba fernando frajola tá na descrição também é me segue lá qualquer dúvida qualquer dúvida que você tiver aqui é eu vou tirar então segue lá no instagram arroba fernando frajola arregaça bebê e ó e o canal de live tropa vocês me pediram no canal de live eu fiz tá é falta pouquinho para gente bater essa meta de mil inscritos para mim começar as lives insanas por lá então ó vou deixar aqui fixado no comentário e na descrição também vai falar no comentário clica no link já se inscreve logo já se inscreve logo para a gente começar essas live se você quer ver o fra fra mitando nas lives live cara aproveita se inscreve dessa moral para a gente viu e tamo junto ó quer comprar seu gamepad gamepad Brasil link na descrição lá tem todos os gamepad que você quiser meu parceiro agora o bagulho ficou sério viu é rapaziada ó deixa eu dizer a parada para vocês o vídeo é detalhado né como eu falei para vocês eu quero mostrar como subir o capão insanamente porque muita gente tem dificuldade cara inclusive eu também já tive muita dificuldade em subir é então cara eu vou mostrar detalhado para vocês eu achei nos três capas uns dois capas nesse cara é bem gostoso hein e ó presta atenção você vai ruxar numa casa aqui agora tem dois caras o que eu tenho que fazer eu tenho que ser capudo se não não levo não ó subiu o cara apareceu lá ó já dei um capa nenhum já arregacei no cara do outro mano eu vejo deixa eu finalizar logo esse cara aqui peraí doidão a cabeça eu vejo muito Black fazendo isso cara o push dele o push dele é só na do coco meu amigo só no coco meu velho é impressionante mesmo aí também quer ser igual os cara né velho peraí né só porque a gente joga no gamepad e você vai querer desmerecer é doidão rapaziada é deixa eu dizer uma parada para vocês essa partida aqui é ranking tá é eu vou puxar agora uma partida clássica e vou tentar encontrar bote para poder explicar detalhadamente porque o bote ele fica parado ele dá assistência mas tá parecendo um bote viu o cara tá vendo ele dentro do barril ó eu vou encontrar uma partida de bote aqui e já volto viu vamos lá e tá vendo aqui rapaziada ó é encontrei os botezinho aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que é encaixar o capa de verdade quer ver ó deixa eu encontrar mais algum bote aqui peraí tá vendo rapaziada ó é encontrei esse botezinho aqui ó deixa ele parar aqui que eu vou explicar melhor para vocês ó e agora botezinho aparecia fica paradinha aí doidão aí ó parou ó ó ó ó a foda que aqui não tenho eu não tenho como errar às vezes sabe cara de frente a frente assim eu não tenho como errar para poder explicar para vocês mas é isso cara ó eu quando eu vou tirar se vocês perceberam eu sempre prezo em que Vamos dizer aqui, essa árvore Essa árvore aqui Aqui é o tronco do cara Vamos dizer que aqui é 30, aqui é 60 E aqui é 90 Você entendeu? 90 graus, tá ligado? Eu sempre, sempre, sempre quando eu vou atirar Eu já tiro aqui Entendeu? Assim Eu nunca tento puxar do peito E outra coisa, se você fazer assim, por exemplo O cara tá aqui Você vai rajar, segurar E tentar subir, não vai dar certo Não vai dar certo aqui Você tem que fazer assim Entendeu? Já pegando aqui Dá essa agachadinha pra quê? Deixa eu sair fora dessa dungeon aqui Essa agachadinha pra quê? Pra dar uma estabilizada Na hora que você for meter bala no cara Entendeu? Deixa eu achar outro botzinho Que eu vou explicar pra vocês Direitinho Bom, rapaziada É que não é um bote, mas é um cara Capinha Sempre 90 graus Sempre 90 Ele tá com os amiguinhos Mas deixa eu ver se eu consigo Nossa, tá com a tropa toda, viado Já caiu? Já caiu? Vai, velho Aparece aí, doidão Os caras deixam nem o vídeo explicativo Dá isso Deixam nem o vídeo explicativo dar certo Ah, não é bote Então morre aí, parceiro Tô querendo achar um botzinho, tropa Mas os caras não ajudam, mano Vem aparecer player, mano Mas vocês estão entendendo mais ou menos aí, né Não tem muito segredo, cara É só você atirar Deixa eu botar logo a SCAR aqui Que vai ficar um pouco mais apelão Assim vai ficar mais apelão Pode ter certeza Um tropinho aqui, ó Botezinho, ó Deixa eu olhar Olha pra cá Olha pra cá De lado, ó Ó, do outro lado Sempre puxando de ladinho, tá ligado? Tipo assim, cara A dificuldade vocês vão ter Ó, ó, ó Corre, ó É porque assim, ó Acerto muito fácil o capa, entendeu? Às vezes pra explicar Fica um pouco mais difícil Porque Acertirei a capa, velho Mas é isso, rapaziada Ó, vou explicar aqui pra vocês Na árvore novamente Viu, cara? Mano O cara estiver correndo de lado Altura, ó Altura, ó Sempre visando a cabeça O cara tá aqui, ó Trinta Sessenta Noventa E sempre, ó Nunca assim, ó Nunca Aqui, pelo menos no Gamepad Não funciona Fazer assim, ó Subir Não rola, galera Subir capa desse jeito Ó, é, ó Dois, três Um, dois, três Pensa nesse tiro Que vai sair primeiro, ó Um, dois, três, ó Um, dois Um, dois, três Tá ligado? Esse é o tiro Que tem que acertar o capa, ó Parará Entendeu? Então, ó Vamos lá pro vídeo aqui agora Botar Voltar pra ranking lá Botar algumas clipadinhas Pra vocês entenderem melhor Então vocês entenderam aí Mais ou menos como funciona? Cara Quando você for atirar Se preocupa sempre Naquele ângulo de noventa Eu sei que é muito Mas muito difícil Por exemplo, aqui, ó Nessa situação Eu tô com a Com a doze na mão Tem um cara ali Tá luteando Nem, viu, ó Já vou logo segurar o dedo Porque essa doze É Ela acertou, meu amigo Segura Opa, tem um cara aqui Vai vir de bocão mesmo Vai tomar também É Deixa eu relar o kitzinho A nota de boa Então, rapaziada É isso aí, cara Se preocupe muito Em acertar o ângulo de noventa Eu sei que no começo Vai ser um pouco complicado A mira vai grudar no peito Ah, tá grudando demais Mas, cara Sempre se preocupa Em pegar esse ângulo de noventa Depois que você decorar Até na hora do seu rush De P-40 mesmo Quando o cara vem pra cima de você Tu já vai direto Tudo na cara dele, velho Tá ligado? Isso aí vai te ajudar muito Você vai ficar muito Mas muito pro player, meu irmão Você pode ter certeza Que você não vai errar capa nenhum O cara vai tentar fugir de você Eu vou ter um cara aqui Por exemplo O cara vai acreditar aqui Não tem nem preocupação, mano É capa É capa pra todo lado É capa ali É capa aqui Eu vou ter um cara aqui Um cara aqui em cima Acho que é o último, né? Você tá entendendo, rapaziada? Então, ó Espero ter ajudado vocês de verdade Dessa vez eu tentei fazer o máximo detalhado possível Eu tive que até procurar uns botzinhos Porque você sabe que é complicado gravar com players Porque eles se movem muito, tal Corre, se esconde, entrega a curva e tal É toda aquela fuleiragem Então eu procurei uns botzinhos ali E deu certo, né? Achei E mostrei pra vocês mais ou menos como funciona Cara, espero ter ajudado vocês de verdade E, ó É isso Quer ver? Eu vou entrar nessa casa aqui Deixa eu dar uma corrida aqui Pra ver se acham mais alguns Alguns botzinhos Pra gente poder matar Botzinhos não, né? Porque aqui já é rank, né? Não vai ter bot, não Entra aqui nessa casa Ó, você que tá assistindo o vídeo até agora E não deixou o like Aproveita pra deixar o likezão Pra pra aí Dê uma moralzinha Porque o like é muito importante Me ajuda muito, tropinha Você não tem noção E, ó Já se inscreva também, rapaz Não se esqueça não Já se inscreva Ó, pô, o cara aqui Ó, o cara aqui, ó Ó, 90, 90, ó 90, tá vendo? Ó, eu não me preocupo em atirar nele Em acertar no peito, não É sempre tampa, tá ligado? Então, pega essa dica aí, cara Começa a praticar dessa forma o tempo todo Você vai ver Vai ser só capa, meu parceiro Eu sei que pra alguns Isso pode ser Meio que Uma besteira, né? Besteira Mas pra muitos que me assistem aqui Cara, tem dificuldade Então, esse vídeo é especialmente Pra você que tá com dificuldade Em acertar o capa Entendeu? Pense só na cara do bonequinho, meu parceiro Dê na cara deles e já foi Obrigado pelo carinho Obrigado por ser meu inscrito Mito E tamo junto É nóis, papai Mito 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 Break this down, there's no golden